Quero... O que é isso aqui? Ah, isso aqui... Coisa a câmera... Cara, vai dar merda isso aqui Tá Eita porra! Fechei o olho Carai, sai disso aqui Então eu não posso fechar o olho Eu acho Carai Fala ai galera Aqui é o Felipe vindo hoje com Um 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 Fala ai galera Aqui é o Felipe vindo hoje com O nome do jogo eu esqueci Mas é um Joguetezinho de terror pesado Faz tempo que eu não trago Jogos assim, bem pesado né Espero que seja pesado Tá Eu tenho que encontrar 5 notas nessa floresta E tal, tá bom E eu vou deixar o link desse jogo Na descrição pra vocês Baixar Já tem Assim Já tá dando merda aqui hein Tá Tá com lag monstro Que jogo aqui é bem É bem foda Então vamos jogar assim mesmo tá Vou deixar o link do jogo na descrição tá Se vocês gostar Se vocês gostar Já deixa aquele like No vídeo Seu like me ajuda muito Tá bom E Se inscreve no canal Ativa o sino tá bom Vídeos de segunda a sábado 8 horas da noite Tava vendo lá na play história né Que os desenvolvedores estão Atualizando esse game aqui Pra ele não ficar mais travando Tem um Que que tem de comentário De povo reclamando que o jogo tá lento tá Então não é meu celular tá bom É o jogo Tem uma coisa Deixa eu assustar com o negócio Tem um negócio ali Então não é meu celular que tá travando É o jogo Tem uns botões aqui Que eu não sei pra que que serve Deixa eu virar a câmera pra lá Que eu não quero Que que é isso aqui Que que é isso aqui Ah isso aqui Coisa a câmera Cara vai dar merda isso aqui Tá Eita porra Fechei o olho Caralho sai disso aqui Então eu não posso fechar o olho Eu acho Eu posso correr Então vamos correr né Eu não sei Se a bateria dura Tá bom Se a bateria acaba Eu resolvi trazer esse jogo aqui lento pro canal Porque o jogo é muito interessante Tá bom Então eu vou trazer ele lento assim Vim desculpem se tiver muito lento Tá bom Quando os desenvolvedores arrumar o jogo Eu trago ele de novo Tá bom É Eu não sei que tipo de nota são essas Parou o som aqui do jogo Tomara que eles arrumem logo Ai carai Eita porra Filho da Ai que susto caralho do céu Cuide da sua carga Tá então a bateria Ai meu coração mano Eu não vi esse bicho mano Recolhe Recolhe Cinco fragmentos De notas Ai caralho meu coração Tá Eu quero fechar o olho pra ver o que que acontece Tá Pronto Já fechei Não quero ficar com o olho fechado não Tá Será que as notas eu só vejo pela câmera do celular? Então eu não sei se as notas estão entre as árvores Não sei Não sei Tem uma casa aqui Mas eu acho Mas não dá pra entrar na casa galera Não sei porque Não dá pra entrar na casa Tentar correr aqui Tentar correr aqui mas fica estranho Eita porra Eu não esperava eu não vi cara eu não vi esse bicho caralho filho da puta mano do céu Não Não Você é burro cara que loucura Como você é burro Que coisa Eu fui correr aqui Pra ver se move mais rápido E eu não vi esse filho da puta desse bicho cara Cai meu coração Tá pra lá tá tendo tá chiando então eu vou vim É Eu não sei o que tem que fazer Não sei como que achar essas notas Esse jogo aqui é muito bom A hora que os desenvolvedores arrumar o game vai ficar muito top Eu não sei que dia vai sair essa atualização Tá bom É Então aguardando pra sair pra ver se eles arrumem isso né E Tô rodando aqui essa floresta Pá tem um bicho aí eu vi Agora eu vi Agora eu vi Tá Tá Então vamos Então vamos continuar aqui né É... eu não sei se tem como... Como que apaga a lanterna aqui eu não sei Porque... Porque... Será que tem como andar assim? Vamos... Vamos ver se a gente descobre Vamos abrir Tá... Parece que ali não acontece nada E essas notas... Não vi nenhuma nota ainda Tá bom Tá bom Tô com a saúde 100% né Dei e volta... Dei e volta... Parece que eu vou ver uma coisa aqui hein Ah não é só a árvore mesmo Minha sanidade tá 76% Tá... Tá... Então... Quando eles arrumarem O... 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 O game... O lag desse game aqui Eu vou trazer pra... Pro canal tá... Tentando jogar ele completo Hoje só vai... Só vou tá aqui tomando susto mesmo Porque... Não sei onde encontrar a nota Eu não sei se o jogo tá bugado tá... É... Parece que é sangue ali né... Vamos correr... Vamos ver se sobe... Na montanha... Tá... Parece que não vai pra lá né... Então... Então... Vamos correr né... Cara... Eu já rodei essa floresta inteira Não achei nota nenhuma... Não achei nota nenhuma... Vamos entrar nessa casa aqui... Pra vocês verem que não dá pra entrar... Será que deve ter alguma outra porta... Pra gente entrar... Ó... Vai entrar aqui ó... Não entra... A porta não entra... Galera... Não dá pra ver na janela... Não dá pra... Eita porra... Sai daqui... Que o bicho vai pegar hein... Tá... E... Mas é isso galera... Tava vendo... Só pra vocês verem o jogo que... Se eles arrumarem esse jogo aqui... Vai ser bem top... Bem assustador... Tá bom... E... Tomara que eles arrumam certinho... Pra eu poder trazer pro canal... O jogo completo... Se eu conseguir né... Preparado para tomar um susto? Então vamos tomar um susto aqui hein... Agora eu não assustei... Sua vagabunda... Então é isso galera... Espero que vocês tenham gostado do jogo... Tá... Me desculpe... Por... Fazer um jogo... Assim... Lento... Tá... Eles vão arrumar... Tá bom... Tomara que eles arrumam... Tá... Eu vou deixar o link desse jogo na descrição... Se vocês quiserem jogar ele assim... Tá bom... E... Eu recomendo não jogar de noite... Se você tem medo... Tá... E se tiver um fone de ouvido bom... Não... Jogue de noite esse jogo... Que você vai assustar bastante... Tá bom... Então é hoje é só galera... E eu vou encerrar o vídeo... Falou... Fui...